Então é Natal, o ano novo também O ano termina e nasce outra vez Então bom Natal Oi gente, eu sou a Glória Flix E tô aqui pra mostrar mais filmes É dezembro, tá acabando o ano Deixa eu botar o meu Oscar aqui Eu fui lá no Tio dos DVDs Que é a The Avila Video, comprar uns filmezinhos Porque lá é muito bom, tem muitos filmes bons É pertinho da... É pertinho da Previdência Social de Criciúma Bem pertinho E eu comprei os filmes lá e vou mostrar pra vocês os filmes que eu comprei, tá bom? Só 10 filmes, é coisa rápida Lembrando que lá na The Avila Video tem filmes promoções, 3 filmes por 10 reais Mas não é só isso não, tá? Tem filmes por 15 reais, por 20 reais, de vários valores São filmes originais Você quer o quê? Só promoção? Vá lá na The Avila Video Eu tô muito compulsiva por filme Então vou mostrar o primeiro filme pra vocês Limite Vertical, gente Ele é um... Deixa a cabeça pra baixo, peraí Limite Vertical é um filme que eu amo Porque eu amo filmes de neve, né? Que tem essas aventuras na neve É um filme muito bacana Muita adrenalina do começo ao fim E eu amo É Limite Vertical Quem não viu, assiste Joga pra lá Acho que muita gente já deve ter visto esse filme, né? Quem não viu, assista Porque é maravilhoso Controle Absoluto, gente Que filme gostoso de assistir Eu só compro filmes Que são filmes, gente Que eu sei que eu vou assistir um milhão de vezes Filme que eu não canso de assistir Esse é um dos filmes que eu vou assistir um milhão de vezes E não vou cansar Controle Absoluto É muita loucura Adrenalina Eles estão sendo vigiados O tempo todo É uma perseguição muito louca Assim, tipo É, eu não sei explicar Assiste, é muito bom Controle Absoluto Anota na sua listinha pra você assistir Porque é maravilhoso Horas de desespero, gente Quase caguei na carcinha com esse filme É muita tensão nesse filme Eu fiquei assim nervosa Vou dizer que eu fiquei nervosa Do começo ao fim do filme Quando tudo começou a acontecer É uma perseguição terrível Assista que você vai ruer Todas as unhas do seu dedo Que nem eu ruí todas as minhas Porque é desesperador Pode colocar na sua coleção Que você não vai se arrepender Filmaço Conta pra mim o que você fez esse ano Tá acabando o ano Se comportou? O que você vai pedir pro Papai Noel? Hã? Esse, eu acho que é o meu quarto vídeo no canal Se eu não me engano Com esse vestido vermelho Que eu comprei pra gravar um monte de De vídeo Pra esse ano Gravei só quatro vídeos Ano que vem eu já tenho que trocar de vestido Mas eu acho que eu vou ficar com o vermelho mais um pouquinho Eu gostei desse vermelho O ano passado era azul Foi pro próximo filme Não podia deixar de comprar esse filme Que eu amo, né? Um dia eu assisti esse filme E eu disse Eu tenho que ter esse filme na minha coleção É O Nevoeiro Você nunca viu O Nevoeiro? É? Só um pedacinho Eles ficam presos, gente Dentro de um supermercado Com um monte de gente Porque tá vindo um nevoeiro muito louco O final desse filme Eu fiquei em estado de choque Com o final desse filme É muito bom É uma história maravilhosa Te prende do começo ao fim Então eu não podia deixar de comprar esse filme Pra minha coleção Vai pra lá Venom Não é o Venom da... Não sei se é da Marvel Ou da Marvel Não é aquele Venom, não É o Venom de terror Venom Filme de terror muito gostoso Também de assistir Eu amo esse filme Então eu super recomendo Tá aqui mais um filme Que eu comprei na The Avila Video Lá no Tio dos DVD Se você quer também saber Mais dicas, sugestões de filmes Vai no canal Café com Naftalina Pesquisa no YouTube Café com Naftalina Hoje ela tá com os cabelos azul Cabelo azul Azul cabelo Cabelo Foi o Tio dos DVD Que cantou essa música lá Porque ele disse que conhece a Michelle Do Café com Naftalina Ela vai lá e compra filmes lá Então procura Café com Naftalina Que você vai ter mais detalhes Sobre filmes Porque ela fala muito bem de filmes E eu só falo uma coisinha de nada Treze fantasmas Olha gente Treze fantasmas Ele tem uma história muito gostosa Eles são uma casa assim de vidro Eu acho que é de vidro a casa É uma casa de vidro Onde eles prendem os espíritos nessa casa Os fantasmas Uma coisa assim Faz muito tempo que eu não vejo esse filme Mas eu lembro que é um filme muito gostoso Maravilhoso Eu vou assistir ainda essa semana De novo Os fantasmas Os espíritos Foram muito bem bolados Os treze fantasmas Gente Eu acho que deveria ter Mais filmes Com esses monstrangos Que tem nesse filme aqui Esses espíritos Que é muito bom Tu vê a capa Não te prende muito pela capa Mas o filme É maravilhoso Deu pra ver aí a capa do filme? Então tá bom Vai pra lá Vamos lá Mais um filme É Ruínas Tem uma história Que eu curti muito também Que eu não sei explicar Eu vou deixar pra Michelle Do Café com a Naftalina Se ela já viu Ela conta É um filme intenso Perturbador E angustiante Eu não achei assim Tão perturbador Mas é um filme muito do bom Tá gente Não sei se é Ali Berry Ali Berry O nome da atriz Que eu amo demais Chamada de Emergência Maravilhoso esse filme E os filmes dela São maravilhosos Ellen Berry aqui No filme Chamada de Emergência É um sequestro muito louco E ela trabalha Como uma Uma Ai Esqueci Pronto É Chamada de Emergência E vamos Pro penúltimo filme De hoje Tem tempo ainda? Tem quanto tempo Nós temos? Dez minutos ainda? Quanto? Cinco? Pra gravação? Ai tá Gente é outro filme Com ela Com a mesma Ellen Berry O sequestro Bom eu falei Que o filme anterior Tinha a ver com o sequestro Chamada de Emergência E esse também tem a ver com o sequestro Só que no filme anterior Quem é sequestrado Não tem nada a ver com ela Não tem ligação com ela Mas esse filme Ela é mãe Então eles sequestram O filho dela Tu tá num parque E o filho é sequestrado E você tem que pegar o seu carro E não parar o carro E ir atrás do 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 bandido Do sequestrador Que sequestrou o seu filho E não parar esse carro De jeito nenhum Então É uma adrenalina É uma perseguição Então ela tem que perseguir O bandido O sequestrador Pra pegar o filho dela Por adrenalina Eu amo esse filme Eu assisti já Foi antes de ontem Ontem É o sequestro Gente Eu comprei lá no Tio dos DVD Eu amei Quando eu vi que tinha esse filme Eu tinha que trazer Eu só falei filme de terror De adrenalina De tensão E eu vou trazer o último filme Pra dar uma aliviada Nisso tudo né Já que tá acabando o ano Né Natal Vem virada de ano aí 2020 chegando Então o último filme é Noite de ano novo Gente É um clima bem de ano novo É um filme muito gostoso de assistir Quando eu assisti esse filme Eu Eu fiquei maravilhada Eu fiquei assim Eu saí muito feliz Muito alegre com esse filme Gente Eu entrei dentro desse filme Eu me senti dentro dele Eu parecia que eu tava vivendo Essas histórias Maravilhoso Eu desliguei o filme assim Querendo voltar pra isso aqui É um filme que me trouxe felicidade Me deixou feliz Noite de ano novo Super recomendo Bom gente Tá aí Esse foi o último filme São 10 filmes Que eu comprei lá no Tio dos DVDs Na The Avila Video Fica perto da Previdência Social Do Centro de Criciúma E é isso Espero que vocês tenham gostado Um feliz natal pra todo mundo Que tá chegando Um feliz ano novo Um beijo da Glorinha E até o ano que vem Porque eu não volto mais Até 2020 Que que foi Ai minha cara Olá meus amigos Preste muita atenção O seu like é importante E também sua inscrição Quando sai um vídeo novo Não importa a hora não O sininho ativado É a melhor opção É isso Eu não vou